Fala galera e bem-vindos ao mil filmes que você precisa assistir. E hoje a gente tem um clássico, vencedor de Oscar. Mas antes de começar assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá acontecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Em beleza americana, insatisfeito com sua vida de pai de subúrbio americano, Lester Burman começa a ter uma crise de meia-idade e decide reconstruir-se depois de ser atraído pela amiga de sua filha adolescente. O filme dirigido por Sam Mendes tem no elenco Kevin Spacey, Annette Baning e Thora Birch. Beleza americana é uma espécie de sátira da vida americana, que te faz refletir através do humor ácido e irônico. Todos os personagens estão em sua busca de uma evolução, tentando se desprender das aparências do sonho americano e encontrar seu próprio caminho. Esse foi o primeiro filme dirigido por Sam Mendes, o que não lhe impediu de ganhar o Oscar de melhor diretor. Além disso, o filme também levou as estatuetas de melhor filme, melhor ator, melhor roteiro e melhor direção de fotografia. O filme traz bastante as cores da bandeira dos Estados Unidos, colocadas nas cenas de forma chamativa ou não. American Beauty, o título inglês do filme, é o nome de uma espécie de rosa, normalmente sem espinhos e sem cheiro, sendo utilizada como metáfora para tudo que acontece no filme. Beleza americana, com certeza um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na net now. Já assistiu esse filmaço? Então coloca nos comentários o que é show e não esquece de assistir. Curte o vídeo? Assina o canal. Take 04, Viva o Sonho! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri